Música Estamos começando um curso de pedagogia econômica. Normalmente nenhum de vocês teve uma aula sobre economia ou sobre como funciona a moeda. Isso é trágico, porque a lógica de como o mundo se transforma está centrada na economia. Nós vamos estar seguindo um livro, que é esse aqui, A Era do Capital Improdutivo, que a gente vai explicar por que chama assim. Mas basicamente você ter as noções de economia que te permitam, digamos, entender, emaranhado de discursos, de gritarias que aparecem nas mídias, enfim, entender o que realmente está acontecendo. Deixa eu dizer que esse curso é uma iniciativa do Instituto Paulo Preira e a gente pesquisou mais de 1.500 pessoas para ver os temas, para definir mais ou menos o tipo que seria mais útil como ferramenta para você na linha desse conceito de pedagogia econômica. Deixa eu colocar nessa primeira aula, essa gravação aqui vai ter dez ou poucos minutos mais, mas você vai poder pegar o primeiro capítulo desse livro e aí você vai ter um acompanhamento, digamos, mais detalhado, as fontes, todos os dados, a leitura facilitada dos gráficos, isso aí vai te facilitar a vida. Esse pequeno vídeo é mais de introdução, de acompanhamento, digamos, para dar uma visão geral. Eu sugiro que você pense essas aulas de economia, de como funciona efetivamente a economia, juntando, portanto, o vídeo e a leitura do capítulo correspondente. Nós estamos aqui falando do capítulo 1 deste livro. A primeira aula, digamos assim, esse primeiro tema que eu quero pegar é como são organizados os nossos desafios. Basicamente, nós temos um problema de meio ambiente, ou seja, nós estamos exaurindo os recursos do planeta, nós temos um problema social, porque estamos exaurindo esses recursos basicamente para a vantagem de uma minoria, e temos um problema de que os recursos que temos financeiros, tecnologias, capacidade de trabalho, têm que ser utilizados justamente para mudar a dinâmica de uso da natureza, do meio ambiente, e para organizar a inclusão produtiva das populações. De certa maneira, é um tripé. Nós temos um problema ambiental, temos um problema social e temos um problema financeiro, econômico financeiro, que é de uso desses recursos. Um primeiro ponto que você pode entrar, que você vai encontrar na página 18, e depois você vai encontrar um gráfico cheio de linhas, que indica coisas relativamente simples. Veja bem, nós pegamos nesse gráfico de 1750 até 2010, portanto, os dois séculos e pouco nesse processo, para entender como são as grandes tendências. Então, você tem, por exemplo, a tendência da população. Nós éramos, quando nasceu meu pai, que não é pré-história, meu pai, enfim, éramos um bilhão e meio, hoje são sete bilhões e meio. Ou seja, algumas coisas funcionam, haja população, e todo mundo querendo consumir mais. Isso não funciona, certo? Porque o planeta é de um tamanho limitado. Então, a demografia é extremamente poderosa. Você vai ver no gráfico, aquela linha ascendente muito fortemente, a partir de 1850 e 1900, tem uma explosão de população. Explosão de população gera outros problemas, por exemplo, que é o aquecimento global, a emissão dos gases, o uso de energia, o uso excessivo de recursos naturais. Isso leva a problemas como, por exemplo, o desmatamento. O desmatamento e a população, a caça, a destruição química do solo, etc., estão levando a outros problemas. Nós, em 40 anos, de 1970 a 2010, destruímos a massa da biodiversidade, perdemos 52% da fauna do planeta em apenas 40 anos. Nós estamos destruindo, literalmente, a vida do planeta. E estamos, em particular, contaminando a água com produtos químicos, que estão perdendo o solo também por excesso de quimização, sem falar do fato que estamos aí todos comendo um monte de agrotóxico, o que multiplica incidências de câncer, uma coisa. Quer dizer, nós temos que pensar o seguinte, tem um planeta limitado, é muita população, temos que organizar de maneira lógica, decente, respeitosa na natureza, digamos assim, como a gente usa recursos. O segundo grande eixo é que nós estamos destruindo, sim, o planeta, mas para uma minoria. Você vai poder pegar um gráfico na página 24, que mostra uma coisa muito curiosa. pegaram nos Estados Unidos, pegaram o conjunto, a transformação desde 1960 até 2011, como é que tem evoluído? O 1% mais rico e os 50% mais pobres. A parte do produto social que vai para os mais ricos está subindo radicalmente e cruza, e passa a ser muito mais do que os 50 mais pobres. E o dos 50% mais pobres, descendente. Então, isso gera, na prática, um processo, digamos, de inversão. Quando a economia, inclusive os mais ricos, que controlam a empresa, que controlam as finanças, deveriam servir para ajudar a levantar o conjunto dos barcos, que está a totalidade do planeta, na realidade, eles estão se apropriando, eles estão avisando desse processo. Não há nenhuma razão para termos esse tipo de drama. O que o mundo produz hoje é 11 mil reais por mês, por família de quatro pessoas. Quer dizer, o que a gente produz de bens e serviços, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Essa é a média mundial, mas é exatamente a mesma média no Brasil. Nós estamos exatamente na média mundial. Ou seja, não precisamos ter nem gente batendo panelinha, nem gente se vestindo de bandeiras na Paulista e toda essa palhaçada. Nós temos, sim, que assegurar que, no mínimo, o básico suficiente chegue a todo mundo. E temos esse suficiente, já o produzimos. Então, a dinâmica está ligada a como e quem se apropria dos recursos. Isso é essencial. Isso não vai sair no Fantástico, não vai sair na mídia, porque sobre como a gente se apropria dos recursos, os ricos, como se apropriam dos recursos, isso é uma coisa sempre mantida de maneira discreta. Basicamente, um mecanismo básico é o seguinte. Você não vai saber o que é um bilionário, mas não é muito complicado. Um bilionário, imagina que ele aplica o dinheiro dele em papéis ali no banco, uma aplicação que rende, uma poupança aqui, que vai render 5% ao ano. É modesto. Se ele aplicou um bilhão a 5% ao ano, ele está ganhando, ao dia, 137 mil dólares. No dia seguinte, como ele não vai conseguir consumir e comprar, por mais que ele goste de iate, etc., não vai conseguir consumir tudo isso, na realidade, no dia seguinte, ele está aplicando um bilhão mais 137 mil. Isso se chama, tecnicamente, a bola de neve, snowball effect em inglês. Ou seja, os ricos se tornam mais ricos. O resultado prático de tudo isso é que nós vamos ter hoje, isso se acelera a partir de 1980, nós vamos ter hoje 1% no planeta que tem mais riqueza acumulada do que os 99% seguintes. Isso não funciona. A mesma estatística para o Brasil vai dar que você tem, basicamente, 5% dos mais ricos tem mais que os 95% seguintes. E tem mais. Nós temos seis famílias, devem ser muito produtivas, porque eles têm mais riqueza do que a metade mais pobre da população brasileira, que são 100 milhões de habitantes. Isso não se sustenta. Essa parte da concentração da riqueza no planeta e no Brasil é muito importante. Você vai constatá-la no gráfico que está na página 27 do livro. Vai ter ali todos os dados. Vale a pena a sua leitura detalhada. Então, na realidade, o desafio que a gente coloca aqui é, primeiro, constatar, e você vai ver isso nesse primeiro capítulo, que a gente está destruindo o planeta para uma minoria e uma minoria pouco produtiva. Então, o sistema não faz sentido. Ponto dois, é que o desafio nosso, e isso vai ser visto numa sequência de um conjunto de capítulos seguintes, o desafio nosso é que esses recursos financeiros, essa capacidade tecnológica, todos os meios modernos que nós desenvolvemos têm que passar a servir ao bem-estar das famílias e ao resgate de uma política que ambientalmente não destrua o futuro dos nossos filhos. Essa é a primeira aula. A aula é um apoio. Você vai pegar, leia o texto. Ele é transparente. Eu não escrevo economista. É uma coisa que você vai ver, ler com facilidade. Você vai ter formas de colocar dúvidas, de transmitir, de organizar um pouco de discussão em torno disso. Boa sorte com esse curso. 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 Boa sorte com esse curso.